Aqui vem o Boom Shakalaka! E eu pensei em atingir o público fora, mas eu não pensei que poderia ser uma ajuda também para quem fala português e está aprendendo o inglês, tiveram muitos comentários de vocês dizendo que os vídeos em inglês ajudariam para praticar e entender melhor o inglês, não tinha pensado nisso, mas uma vantagem talvez, mais um ponto positivo de fazer os vídeos em inglês, eu devo fazer outro logo mais, não é uma coisa que eu vou fazer o tempo inteiro, até porque o trabalho de fazer um vídeo em inglês é pelo menos duas vezes maior do que um vídeo tradicional em português, mas logo mais aí nas Nas próximas semanas eu devo fazer outro, de repente até uma versão de um vídeo antigo. O vídeo de hoje é sobre todos os jogadores da atualidade que já disputaram o All-Star Game, pelo menos um All-Star Game, que foram selecionados pelo menos uma vez para o All-Star Game. Atualmente são 63 jogadores em atividade que já foram escolhidos para o All-Star Game e eu vou mostrar todos eles para vocês, do jogador que jogou mais até o jogador que jogou menos. E é legal fazer nessa ordem, porque principalmente no final da lista, jogadores que disputaram um ou dois All-Star Game, talvez vocês nem saibam ou nem se lembram que eles disputaram um All-Star Game e no final eu vou dar uns palpites de quem eu acho que serão os próximos jogadores a disputar um All-Star Game. Beleza? É simplesmente isso o vídeo de hoje. 63 jogadores em atividade que já jogaram o All-Star Game. Começando então com o LeBron James, ele que já está na sua 17ª temporada da NBA, disputou 16 All-Star Games entre 2005 e 2020, só não jogou o All-Star Game em 2004 na sua temporada de estreante, talvez ele até devesse ter jogado, né? Agora temos 3 jogadores que disputaram 10 All-Star Games. O primeiro é Carmelo Anthony, em 17 temporadas. Ele jogou entre 2007 e 2017, menos em 2009. Kevin Durant, eu coloquei um asterisco ali porque são 12 temporadas e eu não estou incluindo a temporada atual onde ele não entrou em quadra, isso vai acontecer mais durante o vídeo. Ele também disputou 10 All-Star Games entre 2010 e 2019. E Chris Paul, que em 15 temporadas disputou 10 All-Star Games. O asterisco ali no All-Star Games quer dizer que em um jogo ele não atuou. Ele estava machucado e não jogou, mas ele foi selecionado 10 vezes. Com 9 All-Star Games disputados em 12 temporadas, Russell Westbrook, ele começou a jogar All-Stars em 2011 e até hoje ele só não jogou o de 2014 quando estava machucado. James Harden, em 11 temporadas, jogou 8 All-Star Games. As últimas 8 temporadas, as 8 temporadas que ele joga em Houston. Dwight Howard, em 16 temporadas, jogou 8 All-Star Games, né? No melhor período da carreira dele, entre 2007 e 2014. Anthony Davis, em 8 temporadas, foi selecionado para 7 All-Star Games, porém ele só jogou em 6. Em 2015 ele estava machucado e foi substituído. Lamarcus Aldridge, em 14 temporadas, jogou 7 All-Star Games, entre 2012 e 2016 e entre 2018 e 2019. 2017 foi a primeira temporada dele nos Spurs e ele não foi tão bem assim. Kyle Lowry, em 14 temporadas, jogou os últimos 6 All-Star Games, em Toronto, entre 2015 e 2020. Paul George, em 10 temporadas, também jogou 6 All-Star Games. Desde 2013 ele não jogou de 2015, quando estava lesionado. E o dessa temporada, 2020, ele também não jogou. Stephen Curry, em 11 temporadas, jogou 6 All-Star Games, entre 2014 e 2019. Esse ano ele estava lesionado. Kyrie Irving, em 9 temporadas, 6 All-Star Games. Ele não jogou nem o de 2016 e nem o de 2020 dessa temporada. Estava machucado em ambos. Blake Griffin, em 10 temporadas, asterisco, porque a primeira ele não jogou logo que ele foi selecionado no draft. Jogou 6 All-Star Games, asterisco, porque o de 2015 ele acabou sendo substituído. Klay Thompson, em 8 temporadas, asterisco, porque a atual ele não entrou em quadra. Jogou 5 All-Star Games, entre 2015 e 2019. John Wall, em 9 temporadas, asterisco, porque ele também não jogou a temporada atual. Jogou 5 All-Star Games, entre 2014 e 2018. Al Horford jogou 5 All-Star Games também, em 13 temporadas. 2010, 2011, 2015, 2016 e 2018. Não deve jogar mais, né? A essas alturas. Kevin Love, em 12 temporadas, foi selecionado para 5 All-Star Games, 2 asteriscos. Porque ele não jogou nem 2017 e nem 2018. Jimmy Butler, em 9 temporadas, 5 All-Star Games, 2 asteriscos. Em 2016, ele foi substituído porque estava machucado. Em 2018, ele estava no elenco, mas não entrou em quadra. Por isso que eu coloquei o outro asterisco. Foi na época do Minnesota Timberwolves. O Lou Williams, que ficou bravo, porque era o ano dele jogar o All-Star Game. O Jimmy Butler roubou a vaga dele e não quis jogar. Damian Lillard, 8 temporadas, 5 All-Star Games, asterisco, porque ele não jogou o dessa temporada atual, 2020. Estava machucado. Kemba Walker jogou os últimos 4 All-Star Games, desde 2017, em 9 temporadas. Paul Millsap jogou 4 All-Star Games seguidos na época de Atlanta Hawks, entre 2014 e 2017. Kawhi Leonard, acredita em ou não, só jogou 4 All-Star Games até hoje. 2016, 2017, 2019 e 2020. Em 2018 foi o ano que ele estava lesionado no San Antonio Spurs. Demar DeRozan, 4 All-Star Games em 11 temporadas, 14, 16, 17 e 18. Rajon Rondle, 4 All-Star Games, asterisco, porque ele não jogou em 2013, em 14 temporadas. Yannis Antetokounmpo tem 4 All-Star Games em 7 temporadas até agora, nos últimos 4 anos. Dan Marcos Cousins, em 9 temporadas, tem 4 All-Star Games, o asterisco, é porque ele não jogou em 2018, depois que ele teve a lesão no tendão de Achilles na época de New Orleans Pelicans. Mark Gasol, em 12 temporadas, 3 All-Star Games aleatórios, 2012, 2015 e 2017. Derek Rose, em 11 temporadas, asterisco, porque ele perdeu a temporada 2012 e 2013, lesionado, jogou 3 All-Star Games, 2010, 2011 e 2012. Draymond Green aproveitou a boa fase dos Warriors e emplacou 3 All-Star Games seguidos, entre 2016 e 2018. Também com 3 All-Star Games, Joel Embiid, que já está 4 temporadas na NBA, 2 asteriscos, porque ele não jogou as primeiras 2 temporadas, lesionado, jogou entre 2018 e 2020. Joaquim Noah, caso alguém não se lembre, ainda está em atividade, ele jogou pelos Clippers, e em 13 temporadas tem 2 All-Star Games, 2013 e 2014. O baixinho Azaya Thomas teve o auge no Boston Celtics, e lá ele disputou 2 All-Star Games, 2016 e 2017. Andrew Drummond, agora no Cleveland Cavaliers, disputou 2 All-Star Games na época de Detroit Pistons, 2016 e 2018. Chris Middleton, a segunda estrela do Milwaukee Bucks, atualmente jogou os últimos 2 All-Star Games, 2019 e 2020. Victor Oladipo foi selecionado para 2 All-Star Games, 2018 e 2019, mas em 2019 ele não jogou, porque recém havia se lesionado. Nikola Jokic, em 5 temporadas, jogou os últimos 2 All-Star Games, 2019 e 2020. Carl Anthony Towns, em 5 temporadas, jogou 2 All-Star Games, 2018 e 2019. O desse ano ele não jogou, possivelmente porque estava machucado. Bradley Beal também tem 2 All-Star Games no currículo, em 8 temporadas, 2018 e 2019. Ben Simmons, em 3 temporadas, asterisco porque ele não jogou a primeira, not a rookie, jogou 2 All-Star Games, os últimos 2. Luka Doncic está na sua segunda temporada, e já disputou o seu primeiro All-Star Game como titular neste ano em 2020. Trae Young, mesmo caso do Luka Doncic, 2 temporadas, 1 All-Star Game 2020. Bema Debaio disputou agora o seu primeiro All-Star Game na sua terceira temporada na NBA. Mesmo caso do Donovan Mitchell, primeiro All-Star Game em 2020, em 3 temporadas. Mesmo caso do Jason Tatum, primeiro All-Star Game em 2020, depois de 3 temporadas. O Chris Tapps Porzingis tem diversos asteriscos. Um All-Star Game asterisco, porque ele foi selecionado, mas não jogou, ou seja, ele nunca entrou em quadra num All-Star Game. Em 4 temporadas, asterisco, porque depois dessa lesão ele não jogou a temporada inteira, 2018 e 2019. Brandon Ingram, na sua quarta temporada, agora em New Orleans, disputou o seu primeiro All-Star Game, 2020. Mesmo caso de Pascal Siakam, 4 temporadas, primeiro All-Star Game em 2020. Mesmo caso de Domanda Sabones, 4 temporadas, primeiro All-Star Game, 2020. D'Angelo Russell, em 5 temporadas, disputou um All-Star Game da temporada passada, 2019, quando estava no Brooklyn Nets. Devin Booker, depois de 5 temporadas, finalmente jogou seu primeiro All-Star Game. Ele entrou no lugar do Damien Lillard machucado. Demoraram 7 temporadas para Rudy Gobert, duas vezes melhor defensor do ano, ser finalmente escolhido para um All-Star Game. Jogou esse ano, 2020. Nikola Vucevic, em 9 temporadas, jogou um All-Star Game na temporada passada, 2019. Gordon Hayward, tem um All-Star Game em 2017, na sua última temporada pelo Utah Jazz, antes de assinar com o Boston Celtics. Drew Holiday, em 11 temporadas, tem um All-Star Game em 2013, na época de Philadelphia 76ers. Jeff Teague, que está de volta ao Atlanta Hawks, jogou um All-Star Game pelo próprio Atlanta Hawks em 2015. Brooke Lopez, em 12 temporadas, jogou um All-Star Game lá em 2013, na época de New Jersey Nets. Goran Dragic, em 12 temporadas, jogou um All-Star Game em 2018, quando ele já estava no Miami Heat. Devin Harris, tecnicamente, ainda está em atividade, porque ele não se aposentou, embora não tenha jogado a temporada 2019 e 2020, por isso o asterisco, tem um All-Star Game em 2009 pelo New Jersey Nets também. Andrei Guadala, está nas finais da NBA, e em 16 temporadas, jogou um All-Star Game na sua última temporada em Philadelphia, em 2012. Tyson Chandler, que quase não entrou em quadra pelo Houston Rockets, em 19 temporadas, jogou um All-Star Game em 2013, pelo New York Knicks. Kyle Korver, no Milwaukee Bucks, em 17 temporadas, jogou um All-Star Game em 2015, pelo Atlanta Hawks, assim como o Jeff Teague. E o 63º jogador e último da minha lista é o DeAndre Jordan, hoje nos Nets, em 12 temporadas, jogou um All-Star Game, na época de Los Angeles Clippers, em 2017. E esses são todos os 63 jogadores em atividade na NBA que já disputaram pelo menos um All-Star Game. E agora, para o final do vídeo, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria dar uns palpites para o próximo All-Star Game de 2021. No desse ano de 2020, que eu estava lá, por sinal, vou deixar um link aqui em cima para quem quiser ver meus vídeos que eu gravei lá em Chicago, em São Francisco também. No desse ano, nós tivemos 10 jogadores inéditos. Eu acredito que seja um recorde, eu não pesquisei para saber, mas foram 10 jogadores inéditos. Muito porque muitas vagas ficaram livres, né? A gente tinha Kevin Durant machucado, o Stephen Curry machucado, o Clay Thompson machucado, o John Wall machucado, nem jogaram a temporada. O Kyrie Irving se machucou no meio da temporada, o Carl Anthony Townsend se machucou no meio da temporada. Então a gente teve muitas vagas novas, abertas para jogadores. Então foram 10 inéditos. Para a temporada que vem, não sei se teremos tantas vagas inéditas. Porém, eu selecionei 4 jogadores que eu acho que estarão pela primeira vez no All-Star Game de 2021. Eu vou colocar as imagens na tela e vocês podem printar e me cobrar depois. Primeiro, o Jamal Murray, que se tornou uma estrela da NBA durante os playoffs de 2020, ao fazer sequências de jogos de 50, 40, 50, 40 pontos e levando os Nuggets até as finais de conferência. Para mim, ele estará no All-Star Game do ano que vem, na sua quinta temporada. O próximo que eu acho que disputará o primeiro All-Star Game é Jalen Brown, do Boston Celtics, que também disputará a sua quinta temporada no ano que vem. Zion Williamson começou muito bem na NBA, mesmo entrando com a temporada já em andamento depois de uma lesão. Eu acredito que ele também disputará o seu primeiro All-Star Game na sua segunda temporada. Jamal Murray foi o Rookie of the Year, o estreante do ano, e eu acredito que na sua segunda temporada ele estará no All-Star Game. E eu tinha falado que eram quatro, mas na verdade eu selecionei cinco jogadores. Eu que me confundi. O quinto, Tyler Hero, o meu chute talvez mais ousado. Ele foi um sexto homem nessa temporada, mas vem jogando muito bem nos playoffs. Teve jogo de 37 pontos e eu acredito que Tyler Hero estará no All-Star Game do ano que vem. Esses são os meus palpites. Quais são os palpites de vocês para jogadores que vão disputar o primeiro All-Star Game em 2021? E esses 63 jogadores atuais que já jogaram o All-Star Game, vocês se lembravam de todos? Do Drew Holiday, do André Godala no All-Star Game, do Tyson Chandler? Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Boom Chakalaka. Nos vemos no meu próximo. Grande abraço pra vocês. Até lá.